A gente escola Iraíldo Espadilha Carvalho, nesse exato momento, policiamento reforçado. A última publicação que a gente colocou agora há pouco nas nossas redes sociais, o Rapidão da Notícia, foi sobre uma suposta tentativa de ataque, de massacre, que está acontecendo aí nas escolas no país. E um perfil colocou aí que iria fazer um massacre aqui no colégio municipal Iraíldo Espadilha. Então, pensando nisso, a polícia agiu primeiramente aqui, a polícia militar reforçando esse policiamento aqui na escola Iraíldo Espadilha Carvalho. A gente está registrando nesse momento, o pessoal está chegando, alunos estão vindo aqui, a gente já fez um registro inicial aqui. Os alunos entrando, mas a polícia está aqui, viu? Polícia militar, 11º batalhão, reforçando aqui, policiamento, mostrando aqui o policiamento reforçado aqui nesse exato momento na escola Iraíldo Espadilha de Carvalho. Então, segue aí, Rapidão da Notícia, trazendo informações aqui para vocês nas nossas redes sociais.